Dando sequência então ao nosso vídeo informativo e demonstrativo sobre a nova atualização Carnivorous Pack. Lembrando que a gente tem aí um vídeo já do Herrerasauro, caso você não tenha visto, é só entrar nos vídeos do meu canal ou se não vai aparecer provavelmente aí em cima o izinho falando do vídeo do Herrerasauro, só você clicar, assistir aquele lá e depois assistir esse aqui ou assistir esse aqui e assistir aquele lá, tanto faz. E como eu havia falado no vídeo anterior, a gente está englobando cada dinossauro em seu vídeo separado, então aqui a gente vai fazer do Proceratossauro e depois do Acro no próximo vídeo. E a gente já fez então o Herrerasauro como eu já havia falado, sem mais delongas, então sem mais enrolar, eu coloquei em ordem aqui as skins do nosso dinossauro, então caso você queira saber qual é a skin de qual, é só você contar aqui, ele começa pela padrão claro e depois vai skin número 1, 2 e em sequência. Vamos iniciar já liberando então a primeira skin padrão do nosso Proceratossauros, eu vou só mudar o ângulo aqui porque provavelmente deve estar um pouco escuro para vocês aqui ó, pronto. Olha aqui que bonitinho, ele completa... Ah, peraí que ele vai querer fugir, não vai fugir não amigão, hoje não, quase que ele escapou, eu havia esquecido ali de fechar. Mas podemos ver aqui, a coloração dele é azulzinho, eu gostei dessa skin padrão, ela é muito bonita de fato e bem chamativa até, de uma maneira simples, ela é chamativa e simples ao mesmo tempo, por causa dessa crista colorida dele ali em cima. Já vamos liberar então a próxima skin, vamos lá, vamos dar uma olhada, chega mais perto. Olha, essa aqui já é branquinha com os detalhes verdinhos, curti até, achei legal. Ainda não sei bem se eu gostei mais da padrão ou dessa, mas vamos olhar as outras aqui, vamos lá, chega mais perto aqui, vamos ver. Olha, essa aqui já é bem diferente galera, já é diferentona, um verdão alaranjado, muito legal. Essa aqui é bonitinha, gostei por ser chamativa, bonita, bonita. Vamos agora para o outro lado lá, onde está as outras skins, as últimas skins, vamos ver. Eita, olha esse aqui, esse aqui já é o mais, já é mais vermelhão galera, olha que da hora. Nossa, muito legal, muito legal mesmo de fato. Aqui estamos então com a próxima skin, já é mais um amarelo com um detalhe bem chamativo na crista, rosado. Gostei dessa aqui também, bem legal. E agora por último, mas não menos importante, a skin. Caraca, essa aqui eu curti. Eu acho que de todas eu curti mais essa galera, de todas. E quais vocês curtiram aí? Fala aí nos comentários. Vamos ver então qual que é o dado deles aqui, vamos lá. 41 de ataque e 11 de defesa, lembrando que o Velociraptor tem 60 e 18, se eu não me engano, ou 14. Então esse aqui basicamente serve para enfrentar o Trodon. Você pode ver até que ele tem meio que uma animação similar ao Trodon. Muito similar mesmo, muito próxima. Já em relação agora a, deixa eu ver aqui, em relação ao social dele, ele aguenta 10 e 23 dinossauros ao redor. Bem mais que o Herrera, o Herrera se eu não me engano era 5 até, agora eu não lembro. Mas, esse aqui de fato se comporta mesmo como um Trodon. Vamos liberar então o Velociraptor já, vamos liberar o Corito também e o Parasauro. Para a gente ver as animações deles. Para que eles se comportam com esses dinossauros grandes. Provavelmente eles não vão lutar entre si, até porque o máximo é 10 e a gente só tem 6. Eita, já vai rolar aqui a lutinha. Já vai rolar a luta. Vamos ver. Começou. Já está mordendo ali então. Pelo que a gente pode ver aqui, olhando o Derrelance, ele parece um pouco com o Trodon. Bom, ó, deu um pulinho de lado, é parecido. Mas é diferentinho até. Gostei, galera. Gostei. Bem legal. Eu só fiquei curioso como que eles vão se comportar com o Corito Sauros. Ou o Parasauro até. Como será que vai ser? Eu não posso perder essa. Tem que ter o olho. Bom, beleza. Aqui parece que ele vai eliminar. É, ele vai eliminar de fato, vamos ver. Como é que será a animação da eliminação. E é basicamente a mesma mesmo. Simplesmente você deixa ser atacado e já era. E cai. Aqui já temos então o nosso Proceratossauro se aproximando do Corito Sauros. Como é que vai ser? Ele chegou. Pula em cima. Monta em cima dele. E dá umas mordidas no pescoço. Olha que interessante. Galera, uma coisa que eu notei. Essa animação ficou muito similar com a do Herreira. Vocês não notaram? Porque o Herreira ele basicamente faz a mesma coisa. Ele pula em cima e fica em cima do Corito Sauros. Ou Parasauro, basicamente. Eu achei muito parecida. Muito parecida mesmo. Interessante. Vamos dar uma olhada aqui mais pra cá. Agora será que... Como é que eles vão se comportar com o Estegossauro? Deixa eu liberar o Estego. Parece que seria diferente. Vamos ver a animação dele comendo. É quase esqueci. Ih, galera. Perdemos a animação dele comendo. Mas não tem problema. A gente pode pegar outra aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver então a animação dele comendo. Como é que será? Olha, ele chega na manha. Dá umas mordidinhas. Dá umas mordidinhas. É, basicamente é bem simples. Bem simples mesmo. Interessante. Vamos ver aqui agora ele tomando água. Vamos lá. Olha, olha pro lado ali. Será que ele... Toma água aí, Proceratossauro. Quero mostrar pra galera. Não. Ele tá com sede? Ah, ele nem tá com sede, cara. Vamos deixar quieto. Aqui nós vamos ter mais uma batalha. Vamos lá. Será que o nosso... Proceratossauro vai se dar bem nessa? Ou será que não? Eita, nossa. Não queria um clique aqui. Pronto. Vamos ver. Atacando. Já tá bem machucado o Velociraptor. Vamos lá. Atacou mais uma vez aqui. Eu acho que agora elimina ele. Será? Não, não eliminou. Voltou pra correr. Voltou pra correr aí, mas... Ah, Proceratossauro. É o Alpha, né, galera? É o Alpha. Eu acho que na próxima ele já elimina o Velociraptor. Ó, nem chegaram perto do Stegossauro. Então, em relação a dinossauros de grande porte, eles não se comportam muito bem. Eles ficam afastados. Eu acho que teremos mais uma batalha aqui, então. Velociraptor versus Proceratossauro de novo. Vamos ver. Ele que tá com 100% da vida, então ele tem grande chance de eliminar o Velociraptor. E aí, eles estão se atacando. Olha, deu umas mordidas a mais nele. Uns chutes. Mais umas mordidas. Eu acho que vai eliminar agora. Eu acho que vai eliminar agora o Velociraptor. Mais umas mordidas e... Já era. Vamos ver aqui como é que vai ser a finalização. E... Pulou em cima. E já era. Basicamente, então, é mesmo. Vamos liberar já também os nossos Galimimos aqui. Pra gente ver se tem alguma animação diferente. E já finalizamos também. Já que ele já mostrou basicamente tudo. Ele se alimentando. Ele morrendo. Ele atacando. Ele atacando o Coritossauro. Que é o dinossauro de Mediport. Só falta agora eles atacando o Galimimos. Já vemos o jeito que eles lutam também. Muito parecido com o do Trodon. Como eu havia falado. E aqui já está o nosso Galimimos confuso. Olha só o que está acontecendo. Está perdidão. Deixa eu dar uma olhada mais pra cá. Porque eles estão tudo aglomerados ali em cima. Ele vai atacar. Ele vai atacar o Galimimos. Vamos pegar aqui desse ângulo. Eu quero pegar o ângulo dele. E pulou. Ah, basicamente é o mesmo também. Só um pouco diferente. Porque ele não fica muito tempo montado em cima. Então é quase o mesmo. Quase. Vamos até olhar aqui. Agora do ângulo do Galimimos. Vamos ver. Olha ele chegando na manha. Pulou em cima. É, ele só não fica muito tempo em cima. Que nem ele fazia corito. Ele fez com corito. Mas bom pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor. Dê seu like, comentário e inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. E também não esqueça de principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. E também do último dinossauro. Que a gente vai mostrar aqui para vocês. Que é o último dinossauro da DLC. Que é o Acrocanthossauro. Então. Aguardem ele chegar. Valeu e tchau. Fui. Tchau. Tchau.